Aqui, ih, tem esse negócio rosa aqui Árvore? Não, ali ó Que isso voando? Pérez, Pérez, tá me at... Pérez, meu céu! Tá atacando? Tá, me arrancou vida E aí, meu povo, estamos com mais um vídeo de Minecraft Guerra E eu tô aqui com Pérez Fala, youtuberianos Beleza, Pérez aqui Pois é, pera, um quanto tempo que eu não falo com você, né, cara? Tá sumido? Quanto tempo que você não aparece no meu canal, cara, pô? Pois é, velho, então Pelo que você falou, você não participou do episódio 3, né? Você não fez o episódio 3 Exatamente, então quem estiver assistindo no meu canal Esse aqui vai ser o episódio 3 e 4 já Pra compensar que eu não postei o episódio 3, beleza? Pode crer Então, cara, a gente precisa de uma casa, né? É, porque até então eu não tenho É, eu também não Na verdade, eu tenho mais ou menos, cara É isso aqui, o que você achou da minha casa? Ah, dá pra dar uma melhorada, hein? O que é aquele rolê ali embaixo, ali, tá vendo? O que? Polvo, né? Ah, não, é... Ah, não, calma aí, tem alguma coisa aqui Vamos lá, vamos lá Ah, depois eu vou lá ver Eu quero lá ver já agora Vamos lá ver É uma luzinha lá no chão? É, então, tá bugando minha tia aqui, eu não sei o que É isso não Ai, meu Deus, vamos ver o que que é Será que aqueles peixes que ficam lá no fundo do mar com luzinha? Tão procurando o Nemo, tem? Aquele que... Eu tô ligado, fica uma anteninha na cabeça dele É, é isso mesmo Eu acho que deve ser alguma mina abandonada, alguma coisa Mas tem uma entrada ali, eu tô vendo É, vamos ver o que que é, cara Mas nesse episódio aqui a gente não tem o plano de explorar o oceano, não A gente vai fazer as preparações pra guerra, né? Que são no próximo episódio É, já que esse é o 4, né? É, esse é o 4 E no 5º tem guerra aí, pra quem não sabe, quem não acompanha a série, né? E vai ser épica a guerra, cara Na moral, olha lá, olha lá É, vamos entrar por esse... Vamos entrar por essa luz que tem aqui Depois lá dentro a gente se vira Mas não que a gente vai explorar isso aqui agora, tá? A gente só vai ver certinho o que que é É E depois, se caso, a gente for explorar A gente explora depois Deixa eu morrer afogado Nossa, é verdade Ah, não, mas pode entrar aqui, ó O que que tem aí? Eita, tem um... Ah, é uma... Aquelas minas abandonadas, tá ligado? Ah, eu vou morrer Ah, não vou não Que doido, véi Achamos uma mina no oceano Que doido Que loucura, véi Que loucura Que que eu quero quebrar esse cristalzinho aqui Que deve dar mais Ai, meu Deus, eu só foguei a nós Não dei, não dei Ah, eu não passo perto desse cristal, não Esse cristalzinho arranca a vida, fi É Tabuloso Ah, véi Então, mas galera A casa A casa E se caso a gente for explorar isso daqui A gente vai explorar em off, tá? Pra não ficar aquela coisa chata De exploração E de construção E tal É, claro Senão fica muito chato Ninguém vai ver Porque eu tô ligado Caraca Que da hora Será que a gente vai conseguir subir sem levar dano? Ai, meu Deus Vamos Vamos na fé Pé do céu Acho que não vai dar não, mano Era um Era um Ah Uma bolha Uma bolha Nossa Eu não sei se vai dar pra eu subir Ah, não dá sim Eu tô com três Dois Vou levar um dano ainda Ah, levou Viu? Boa Então, cara Agora a gente tá planejando E A gente tá planejando E planejar a guerra, né, véi Como é que vai ser os preparativos, né? É, então Daí Não sei Então Daí Não sei Não, então A gente Não sei se a gente vai dar uma É Já combinou quem que vai atacar quem? Eu não sei como é que vai Pois é, cara Pelos meus informantes aí, né O que que vai acontecer é o seguinte Nós aqui dessa base Dessa área aqui Do outro time Vamos atacar A base do PEC Do Wolf Do Rezende e tal Então Eu tava pensando É a gente ir lá Pra dar uma olhada Como é que é o terreno Pra gente ir se preparando Pro que que vai ter lá, tá ligado? O que que você acha? É, é verdade É, é uma boa Vamos dar uma passada lá Pra ver que tá Pois é Pra gente, tipo Dar uma planejada Por onde a gente pode atacar Ver se a gente pode pensar Alguma estratégia deles e tal O que que você acha? Da hora? Acho uma boa Uma boa Vamos dar uma passada Tá bem longe, né, cara Vamos fazer uma louca Caminhada aí É, então Caminhada e cantando E seguindo a canção Se eu não me engano É pra cá, né não? Tô te seguindo, filho Se não for, não é É, quem é É quem não é O cabelo voa Olha isso O que? Água voando Ah, é Isso é O coisa O Pai Dak falou Que é mina de petróleo, mano Eu nem sabia Não, mas água? What the fuck Tá, véi Olha lá Tem um negócio lá embaixo Brilhando Ah, depois a gente olha Tô com medo É, então Já passamos muito aperto Com a água hoje É, chega Chega de água É, véi Mas então Ver se você viu Que a nossa casa Vai ser na água, né Vai ser tipo um barco E tal Mó da hora, né, véi Vai ser foda Vai ser diferente Vai ser, tipo Complicado pra eles invadirem É, tipo Ninguém fez uma casa na água Pelo que eu vi, né É, mas tipo O difícil vai ser A madeira daquela cor, véi Pra ficar bonito Lá na nossa área tem pouca É, aqui tem jungle A madeira é mais escura, né É diferente Aí fica esquisito, né Juntar as duas Ah, fica estranho Ou então a gente substitui tudo Não sei Ah, depois a gente vê Quando a gente for A gente vai construindo A gente vê Tem essas árvores novas aí Deve ter Madeira diferente É, fica mais gatinha A casa, pá Pois é, não tem ninguém Ah, mansão Tugstranda Nossa, mansão Tugstranda aí Tugstranda Boa Ah, véi Ô, na moral Só de passar a pé Desses cogumens Desses Cocobins Lembra de Hunger Games, véi Eu já ia falar assim Bora pegar Fazer uma sopa Fazer uma sopa Ai, meu Deus Ah, no começo Eu achei que dá, véi Eu também, véi Na moral Não, ia ser muito útil Se tivesse sopa aqui, véi Né É Ah, mas sei lá Acho que seria Acho que daí Se tivesse a sopa aqui O pessoal ia esquecer um pouco Do modpack Ia ir mais pra sopa, sabe Ia treinar mais PVP e tal É, então O cara ia treinar mais É, tipo Tomar sopa Fazer ressopa Esse negócio Não É, então O da hora que a gente conseguiu Encaixar Hunger Games No meio do Minecraft Guerra, né É, véi Nós tudo nada Falando de Hunger Games, né Ó, tem árvore de Pedra Não Aquelas árvores de Rub aqui Rub Tinha lá perto Ai, meu Deus Creeper Pérez 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 do céu Largou Cuidado Ai Nossa, eu acho que eu bati em você E esse dano dessas aranhas Vamos, OP, OP Overpowered Tem mais bicho aqui Pérez 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 Ai, ai, ai Nossa, meu Acho que eu tô matando você Matão Tem uma aranha aqui Olha aqui Aranha safada Eu acho que é pra cá Se eu não me engano Olha lá Eu sei onde Eu tenho a marcação da casa do JV Lá do Taí É pra cá, né Não Cadê você Ah, eu não sei, véi Eu nunca fui lá, véi Bom, eu explorei uma caverna por aqui, ó Tá até marcada ali embaixo, caverna Qual caverna? É que eu explorei com cafeinado em off Ah, pra falar bem a verdade Dá até pra gente explorar mais, caso Cadê eu não sei onde você tá Eu te perdi, véi Caramba Ah, já achei, já achei Achou? Aqui, ó, atrás de você Ah, tô vendo aqui Tem um zumbi aqui Deixa eu matar esse zumbi aqui Nossa, acho que eu te irritei, véi Não, não Vai matar Acho que é pra cá, ó Ali, ó Achou? Não é não? É sim, é sim, é sim É aquela montanha lá, cabulosa? Isso É porque eu... Sei lá, esse modpack tá meio pesado pra mim Não sei se meu computador aqui já era, não sei Não, o meu também fica, filho Se for assim, né É, eu não tô conseguindo jogar no far Daí fica meio estranho Nossa Olha lá, tem até a torre gigante Se eu não me engano, essa torre adulta tem sim Não pode crer, já vão olhando aí É, aqui, a casa do Tair aqui, ó Calma aí, só uma... Ah, zumbi chato, mano Ó, só lembrando que a gente não vai roubar nada A gente não pode estourar nada É, a gente não pode entrar na casa Até porque não tem gente online do outro time e tal E a gente tem que seguir certinho a regra Cadê eu sei o... Olha lá a casa do JZ ali, ó Você viu? É, eu vou marcar um waypoint ali Marca lá Esse Lula Molusco zumbi aqui Eita Tem outro Eita, esse zumbizão aqui dos Ivermays Sai daqui, tio É, mano, do Capiroto mesmo, fi Ô, pera aí, grana Só dá um corte Beleza, galera Voltamos aqui Aconteceu um imprevisto aqui em casa Tive que dar um corte É, de boa Então eu vou... Eu vou marcar aqui o waypoint aqui Mano, esse esqueleto chato Deu o que? Um paredona preta que tem Cadê? Nossa, tá muito lagado Aqui, essa paredona preta aí do lado Ah, essas pedras queimadas aí É É a casa do JV Nossa, você fechou a porta na minha cara Não, desculpa, Mery É, eu não, velho Perdoa Perdoa Tá bom Ah lá Daqui dá pra gente ver mais ou menos A base dos caras, velho Eu acho que a gente pode usar muito essa base aqui Bom, pessoal Novamente aí a gente teve imprevisto Mas então Aqui a gente tá na casa do Tair, do JV E ali vocês tem a visão Pra base dos caras Olha só, velho Você tá vendo aí, pera Deixa eu marcar Deixa eu deixar Vou até colocar um waypoint aqui já Cadê a DD? Waypoint Casa Casa Do Tata Ah, não Chuva Vixe, vai lagar Ah, dá nada Dá gatão, deixa eu ver É Pois é Pô, então vamos dar uma volta lá É, mano, olha aqui Eu tô pensando de um jeito que a gente pode, sei lá Fazer umas estratégias, tá ligado? Eu não sei Sei, sei Aqui é uma área, sei lá Meio complicada Porque se a gente errar Nossa, eu caio Aí Aranha chata, velho Ai, morreu Tipo, pra subir aqui, cara Vai ser um pouco difícil, eu não acho Vai ser chato pra caramba subir aqui, né? O problema é eles ficarem lá de cima Não, olha Tem uma Tem uma varandinha aqui, ó Você viu? Aonde? Cadê? Me leva lá Aí Tá difícil subir, velho Eu vou tentar chegar, assim Perto, sem quebrar nenhum bloco Ah, a varandinha deles aqui, né? Ah, não tem como Nossa Nossa, largou tudo pra mim aqui Meu Deus Mano, vai ser complicado Entrei, entrei Tive que colocar um bloco, né? Nossa, calma Calma que pra mim Eu tô bugado aqui, velho Eu vou ter que quebrar esse bloco de grama Que tá me bugando, galera Não, pode quebrar, velho Um grama esses caras não vão portar Então, ó Eu já tô aqui Ai, meu Deus Aqui é a visão deles, velho Tipo, nós não quebramos nada, galera Não soltamos TNT Nada Ó, o que vai tá no meu vídeo vai ser o que eu tô gravando aqui Os cortes que tão dando Vou até falar pra vocês o que é Foi pessoas entrando no meu quarto aqui Enchendo o saco A gente não saiu do lugar Então, aí sim Pois é Só pra depois o povo não falar Ah, não Pegou isso aqui no criativo Enquanto cortou Não sei o que Ih, criativo que Ou Eu fiz uma marcação na base deles Base pack Só pra gente saber mais ou menos onde é, velho De boa Nossa, invade o rolê aqui Não, pode invadir, tipo, não quebrando nada, velho É, então Eu vou colocar aqui também um waypoint aqui É, coloca ADD Tipo, acho que nem vale a pena a gente ficar muito aqui dentro não Que não vai adiantar em nada Eu quero ver como é que é a visão deles Olha aqui Tipo O importante nosso é por fora Como que a gente vai conseguir Como que a gente vai conseguir entrar aqui É, velho Pelo que eu tô vendo A gente vai ter muita dificuldade em subir aqui O que que você acha? Olha pra você ver É, então Até porque Eles fizeram, tipo, num barranco Sei lá, alguma coisa assim E as casas tão bem perto da beirada, sabe Então vai ser difícil É, tipo Um cara com arco e flecha, velho Vai ser muito difícil Não sei Eu acho que o que Vai ferrar bastante aqui Vai ser aquela torre do tetencinho ali É, vamos tentar subir num lugar Vamos tentar achar um lugar Pelo menos nesse vídeo aqui De preparação Pra gente pode Sei lá Concentrar a subida, manja Sei, sim O lugar que você achar mais seguro aí Vai dar uma olhada aqui Enquanto eu mato esse zumbichado Eu vou Nossa senhora Tem um creeper aqui Vou tentar desviar Estourou Estourou, meu Mas não aconteceu nada com a casa Foi só terra Ah, tá Nossa, vou até passar longe das casas Não, cara Eu achei um lugar aqui Que parece ser bom Mas Eu não sei, velho Tem água lá embaixo, tá ligado? Isso que me deixou mais Tranquilo Mas é um paredão reto Olha Eu achei um aqui Eu acho que Pode dar até certo A gente vai de por aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Só que o complicado é que assim Os caras Os caras vão ver a gente chegando Pois é Acho que a gente tem que dividir um pouco, velho Alguns podem subir aqui Porque é mais seguro, né? Se eu concordo É, então Alguns podem subir por aqui Pra meio que chamar a atenção, sabe? E os outros subir Por algum outro lugar Que eu não sei ainda Você tá vendo aquela cachoeira ali? A gente não pode usar ela não, será? Essa aí Olha a cachoeira Ah, é verdade Ih Se a gente fizer assim Calma aí Eu acho que eu vou morrer Não Boa E se a gente fizer assim, quer ver? A gente subir por ela aqui E a gente Tipo, meio que cavar um Serrou? Morreu? Não A gente meio que cavar um Um buraco Isso Tipo, meio que a gente entra por aqui assim, sabe? Tipo, uma passagem escondida Isso É, seria da hora Tipo Eu não sei se isso aí seria muito Agressão à base deles Porque tipo, tem uma escadinha aqui do lado Você viu? Aonde? Te mostrando Calma aí Subindo Aí eu não consigo subir, velho Aí eu consegui subir Tem até um buraco ali Aqui, ó Mas se caso não... Tipo aqui, ó Vamos tentar construir Aí isso Não, aí também não Tipo, fazer uma escadinha Pra gente conseguir ter uma entrada lá Só em volta da montanha mesmo Eu não tenho terra Entendi Eu também não tenho Ah, não, tenho pedra só aqui Não, mas pedra os caras vão ver É, acabou o stone Tipo, aqui eles não vão descobrir, velho É uma escadinha natural Nossa Foi Eu caí daí de cima Meu Deus, você morreu? Não Aproveita e pega umas terra aí Tipo, a gente vai fazer uma escadinha Que vai dar lá em cima O que você acha? É uma boa Tipo, é uma escada natural Mas só que a gente pode fazer E ela meio Nem que a gente tenha que fazer Um pouco de parkour, sabe Pra tentar subir por ela É Pra não dar tanto na cara É, ué Tipo, é só em volta da montanha mesmo E tal Vou jogar algum Vou pegar um pouco de terra Demorou? É, eu tenho pá aqui Que é emprestado, tá? Ah, não Nem precisa Eu vou precisar de tanta não, velho Pega você também Eu joguei pra você Hã? Eu já peguei 16 aqui Eu joguei a pá pra você Eu vou procurar ela aqui Que eu não vi Cadê? Ah, já vi Azul, trem bonito Boa Hum Hum, o que que eu jogo fora? Até complicado jogar fora, mano Tem muito item É, então Daí dá pra gente fazer o seguinte A gente pega e sobe pela Sobe pela cachoeirinha Até a escada, sabe? Sobe pela cachoeirinha Até a escada É Boa Tipo, é uma boa estratégia, né? Não é nada overpower Nem nada Tipo, a gente vai tá correndo Muito dano Dos caras Tipo, ver a gente E jogar a gente lá embaixo Tá ligado? É, então Mas vai ser da hora, velho Você tá construindo a escadinha? Creeper Não Estourou, Pé Estourou alguma coisa deles, hein? Não, só terra Espero que eles, sei lá Não se incomodem com o Creeper, né? É, enfim Olha, pega mais terra aqui A minha terra acabou Com 36, tá? Ó, louco Tô subindo aí Aí a gente vai preparar essa nossa Nossa Como é que chama? Estratégia É, sei lá Estratégia em espanhol Estratégia Em espanhol Boa Em francês, estratégia Estratégia Boa, cara E Só vem, sabe Vê se Vai tutar Não, depois a gente vê certinho Não, tá muito da hora Pra não ficar na cara Tipo, aí eu não sei pra onde a gente vai agora O que que você acha? Eu acho melhor a gente passar por baixo aqui Porque você pode ver que aqui eles têm Eles têm tipo uma Uma varandinha Uma sacadinha aqui, assim Vai dar pra eles ver se a gente Se a gente, tipo Subir a escada direto aqui Então, será que não dá pra gente dar, tipo A volta e subir pelo lado dela? Pois é, tipo Dar a volta aqui nesse Nesse parede aqui Isso Também tava pensando nisso Não, vai ser meio Porque, ó Se a gente subir direto aqui Eles vão ver Pior que vai mesmo E aqui E aqui a gente vai Vai ter que passar meio que no shift Aqui, que é pra não Não apareceu o nome É, então Aí Não, perfeito Não Quanto menor a gente Quanto menor a gente deixar aqui assim Melhor, ó É, vai Vai reconcertando Que eu só fiz por segurança Pra não cair Aí, cara Tá perfeito, velho Aí a gente já chega por aqui É, tá perfeito Aí a gente já chega por essa área Aqui, ó Aqui a gente já tá dentro Aí olha pra você ver Tá aí E vir pra cá Ou então Ou então a gente nem passa Na base do Tair É, tipo Alguns vão pela base do Tair É, então Dá pra gente dividir o time Um pouco Sai da base do Tair E ataca pela esquerda Aqui, ó Desse lado aqui E o restante Sai da nossa base Porque Não sei se você tem waypoint Lá na casa do Kevin Tenho lá na minha É, na nossa casa lá Então 5603 Dá pra gente, tipo Cortar uma volta No meio dessa floresta Dessas árvores floridas E bonitas É, também acho Boa Pra mim tá da hora A gente passa aqui Calma aí Eu quero tirar esse barulho Aqui Minimum Pronto, tirei a chuva É, o quê? Daí a gente pega Vai passando aqui Sobe devagarzinho Tipo No shift de boa É, tranquilo, velho O único medo meu É da gente cair Tipo Na hora que a gente tiver vindo A gente pode pegar uns baldes de água Pra ir Fortalecendo, manja? É, então Então Vai ficar da hora Só deixa eu tampar esse Onde esse creeper explodiu Espero que eles não percebam, né, cara? É, um creeper explodiu Mais pra cima ali Não é de otávio É que tá meio lag pra mim, sério É, mano Do nada o creeper explodiu Não deu nem tempo Então, cara Estratégia feita Estratégia Nossa, você me tampou de novo, Crony Pô Desculpa Aí, ó Já tá ficando da hora Isso aqui vai Então, vamos fazer o seguinte Enquanto a gente volta lá pra base A gente já vai traçando uma rota aqui Boa, boa Da hora Vamos lá Aqui, ó Dá pra gente passar por aqui Ó, dá pra... Esse caso Se esse for o caso Dá pra gente passar por aqui, Crony Calma aí Eu vou marcar um e-point pra gente saber aonde que é É... Início Estratégia Eu vou colocar a... Eu vou colocar mais pra cá, assim Eu coloquei ali pra gente saber a... 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 tudo Boa Estratégia... Não, eu não vou escrever estratégia, não Eu vou colocar um aqui Só pra gente saber aonde é... É... Ó, por aqui é vindo a hora Se caso... Se aquele for o caso Tipo, dos caras verem a gente subindo Nem que... que seja mais longo Mas dá pra gente dar essa volta aqui, ó É, nesse lago aqui, né A gente passa por esse lago No meio dessa floresta aqui Não vai dar pra os caras enxergar É, boa A gente passa tudo no shift e tal Não vai dar pra viagem direito Ótimo Curti Daí eu... É, tipo Quanto mais... Vai ser mais complicado a gente passar Porque vai ser dentro da floresta Mas quanto mais dentro da floresta a gente passar, melhor Mais escondido Uhum Pois é De boa, cara Hum, só paredão de pedra aqui É, bonito, né Ló Aí, a dessa tem... Ó, tem um monte de... Eita Que isso? Que isso, velho Tem um baú aqui O que que tem? Não tem nada Oxi Acho que eles já pegaram Ó, esquisito Ló Não, mano O meu meio daqui a hora... Ah, tem obsidian aqui É O meu meio daqui a hora daqui Eles podem ver a gente Muito claro, olha Daqui já tem uma visão boa Daquela casinha, olha Ah, então... Cadê? Vem cá Aqui nesse... Nesse porto, nesse trem Ah, sim, sim Então eu tô aqui Viu? Uhum Ah, então a gente passa por aqui, olha Cadê você? Eu desci aqui na esquerda Atrás de você Esquerda, ah Aqui atrás de você É, a gente passa por ali A gente passa por... Ih, tem esse negócio Rosa aqui Árvore? Não, ali, ó Cadê? Que isso voando? Pérez Pérez, você vai... Pérez, meu céu Tá atacando? Tá, me arrancou vida Que bicho do capeta é esse? Ah, não Agora... Ah, não Agora... Nós vamos lá resolver esse problema Que carro, hein? Calma aí Mano, que bicho safado Você viu? Caralho Esse bichinho tá achando que Essa sininho aí Tá achando que vai chegar assim Batendo no pronão E... Essa sininho Olha lá Eita Eita, não Que isso, meu Pérez? Eu tô morrendo Pro sininho Meu Deus Sininho do capeta, velho Na moral Que isso, velho Ah, não Agora eu quero essa sininho pra mim Vamos matar esse trem Onde que ela foi? Ela foi lá pro totem, mais ou menos Nossa Agora eu já perdi É, então deixa pra lá Ah, mas vamos voltar pra casa, vai Vamos voltando enquanto a gente encerra o vídeo E é isso aí, galera O que mais você quer falar? Não, só queria falar isso mesmo Mostrar aqui uma... Uma rota que a gente vai fazer, mais ou menos É Espero que vocês não contem pra eles, né? É, então É, então Isso também era uma das coisas que tinha que falar Se você gosta da série E quer ajudar Não conta, cara Porque é muito chato a gente bolar uma estratégia e tal E daí chegar e contar É... Esses dias mesmo Quando eu gravei o meu primeiro episódio do Minecraft Guerra Não lembro se foi o primeiro ou se foi o segundo Chegaram pra mim no Twitter e contaram Ó, o PEC tá com não sei o que, não sei o que, não sei o que Eu só li a parte do PEC E quando eu vi que era do Minecraft Guerra Eu já nem li o resto Então nem adianta você comentar aí Porque as únicas... Pelo menos no meu vídeo As únicas pessoas que vão ler Vão ser vocês e os inscritos Porque quando eu vejo que tá contando a estratégia do outro time Ou alguma coisa do gênero Eu já nem leio É, velho É mais justo Não adianta Eu tenho que ser justo Porque não é certo o cara lá pensar na estratégia Fazer tudo certinho E depois chegar e o pessoal contar nos comentários Isso acaba atrapalhando a série Fica chato E acaba ficando chato pro time que no caso vai atacar Que no caso aqui, né? É a gente A gente pensa na estratégia tudo Conversa com os participantes Divide o time Tudo certinho E daí pega e conta lá Vai ficar chato Sei lá É meu ponto de vista É, eu concordo, velho Porque tipo É complicado você fazer uma estratégia e tal Aí acaba que estraga tudo, tá ligado? Aí não vale nem a pena você fazer estratégia Não é? Além de não valer a pena É... Fazer estratégia Acaba com a graça da série, né? É O bacana são os métodos de invasão e tal Isso E é isso Ou então, tô chegando aqui Eu vou chegar lá naquele barcão bonito Vamos lá, tô lá no barcão já Nossa futura casa Rapaz, mas eu dei um rolê em volta desse negócio aqui Deu um peão Eu passei até no... No spawn, velho Que isso Ah, eu também Lá no hall, né? De entrada lá da gente Tô aqui na nossa futura casa te esperando Tem um negócio aqui de abelha Vem logo, pera Tô te esperando pra gente finalizar o vídeo Hum, tô chegando Vai que a tarde tá ficando de noite Já te vi pulando Meu Deus do céu Tá muito lagado pra mim Eu não tô conseguindo nem correr Perdoa Já te vi pulando igual a minha aranha Tô te esperando Vem Manjo dos Paranauê Ó, ó, ó Ó o perão Ó Ó minha calça branca Credo Minha calça branca de Paranauê Pérez capoeirista Não é o mesmo Vou dar uma voadora aqui agora Vem cá Errei Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio Preparativos pra guerra Que Eu não sei se você tá sabendo, Pérez Mas parece que o episódio 5 vai ser de uma hora Você tá ligado? Não sei se de todo mundo, né? Ou não? Eu não tô sabendo não Mas não Eu meio que fiquei sabendo por cima aí Mas eu não O certo é confirmar aí Mas foi de uma hora Então vai ser épico Imagina Todas as vezes Uma hora Cada pessoa fazendo uma coisa Ainda mais A nossa visão aqui Que se tudo der certo Nossa estratégia Vai um pouco do time Atacar por um lado Outro pro outro Então vai ficar da hora, hein? É, vai ficar muito da hora, gente A gente conta aí com o apoio de vocês Deixa o like na visão da gente aí Pra apoiar a série Se inscrevam nos canais e tal E o que mais? Não, era isso aí mesmo Se você gostou aí, né? Da estratégia e essas coisas Ah, uma coisa eu falo Pelo menos no meu Eu tô falando assim Relacionado ao meu canal Se você tem alguma dica de estratégia Alguma coisa assim Não contando a estratégia de defesa deles E tal Se eu tô falando Alguma estratégia Ó, você passou perto de Sei lá, uma montanha Que dá pra fazer alguma coisa da hora lá É... Não deixa de De falar aí Assim como Dicas de máquina Vamos supor Eu, pelo menos Eu não manjo muito do mod Também não Então eu não manjo muito Desses modpack Então se você falar assim Ó, sei lá Faz, por mais que Que seja caro Faz, sei lá Nano Sword Que vale a pena É Então a gente vai tentar fazer Nano Sword aí Já pra preparar pra guerra Já É, exatamente É isso aí mesmo É isso aí galera Like, favorita aí nos vídeos E um abraço Faz a parte de todo mundo Que tá na série É Falou Falou, abraço Falou